Então, o que acontece? O que acontece é que o Lula está numa sinuca de bico, porque se ele vetar, o veto pode ser quebrado. Tudo indica que será quebrado, eu acredito que vai ser quebrado. Se ele não vetar, a esquerda vai ficar dizendo, ué, mas não entendi por que o Lula não vetou. Então, o Lula, ele está à margem da derrota. Queira ele, vá para um lado ou para o outro. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É vitória de hoje, nossa vitória, vitória do povo brasileiro, vitória do Brasil. É o marco temporal que eu posso lhe assegurar. Uau! Que nós vamos aprovar no Senado. Uau, o Fábio estava certo mais uma vez. Então, quer dizer que o povo brasileiro teve uma vitória? É isso? O senador está dizendo que foi uma vitória do povo brasileiro? Lembra quando eu falava para você que tinha uma luzinha lá no final do túnel e muitas pessoas me criticavam que não existe luz nenhuma, que eu sou mentiroso? Olha, e agora? Você consegue ver agora? Você consegue ver agora o que a gente vem falando há algum tempo? Vai ter que me engolir, galera. Vamos lá. Há poucos minutos. A votação já está aberta e daqui a pouco é revelado o resultado e conseguimos uma mobilização. Já foi revelado o resultado. O resultado foram 43 votos a favor. Então já está... Foi... Todo mundo está vendo já. 43 votos a favor e 21 votos contra. Foi isso que aconteceu. Agora você pensa... Eu vou explicar uma coisa forte para você, porque o barba está ferrado. Muito boa de senadores para estarem aqui para votar. Então, o processo de desobstrução... Tem matérias, outras matérias importantes para o Brasil, que a gente está preocupado porque, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal vem com o seu ativismo, vem com o seu ativismo em aborto, droga, e a gente vai continuar nesse diálogo. Tudo é diálogo, não é só chegar, fechar e acabou. Tem que ser do jeito que a gente quer, não. Mas essas pautas, eles mexeram com vespeiro, posso dizer para você. Porque é consolidado para quem foi eleito pelo voto popular, como nós, senadores, como deputados federais, que aborto e droga nós não vamos aceitar. Não é um valor, não é um princípio do povo brasileiro. É muito claro que o brasileiro é provida e quer uma vida saudável para os nossos jovens. Então, nós temos estatísticas. Eu posso afirmar para você, sem medo de errar, que 90%, por isso que eu digo que é muito próximo da sociedade, ou quase igual, 90% dos senadores são a favor da vida, contra aborto e contra legalização. Aí, o otimismo do Girão aqui até foi acima do meu. Também não é assim, não é 90%, infelizmente, dos senadores que pensam assim. Nós temos ainda muitos senadores de esquerda que não pensam dessa forma. Na mesma linha, nós vimos que 43 votaram em favor, 21 votou contra. E na questão de mais pesado, que a gente sabe que ele está falando de outra coisa, eu não acredito que seja 90%, tá? Porque tem muito esquerdista e você sabe como é que eles pensam. Mas eu concordo com o senador. De qualquer forma, a grande maioria do Senado é contra. Isso que é importante. Então, nós já temos uma PEC que conseguimos rapidamente a assinatura para a PEC anti-drogas. E olha que detalhe, o primeiro signatário dela foi o presidente Rodrigo Pacheco. Ou seja, ele... O primeiro a assinar foi Rodrigo Pacheco. São essas coisas que eu leio na política, na análise política, e muitas pessoas não entendem, me criticam. Ah, o cara está vendo uma coisa que ninguém está vendo. Eu estou vendo... Pensa comigo. Faz uma análise aqui comigo. Eu estou vendo o presidente do Senado ser o primeiro a assinar a lei. Ele é um cara super popular entre os senadores. Quem ficou contra ele é a oposição hoje, que hoje, nesse aspecto, está com ele. Ou seja, todos os senadores estavam com ele, menos a oposição. Só que a oposição agora está com ele. Então, se o presidente do Senado está sendo o primeiro a assinar essa lei, então está claro que essa lei vai passar. Está claro que vai passar. Então, eu consigo ver a lei passando, porque a gente lê os detalhes de quem assinou a lei, de quem fez isso, quem fez aquilo. Então, é isso que a gente tem que entender. Vamos lá. Fez questão de assinar, e nós vamos votar rapidamente isso, nas próximas semanas, essa PEC. Com relação ao aborto, tem o Estatuto do Nascituro, que está lá na Câmara dos Deputados com urgência já. Vamos votar, vamos trazer urgente aqui para o Senado Federal para deliberar sobre isso. Tem a PEC da vida também, que é outra alternativa. E como um botão de emergência, nós temos a questão do plebiscito. Mas nós não vamos deixar de cobrar, de avançar, porque o Supremo Tribunal Federal chegou no limite, passou um pouco até do limite, um pouco não muito, mas eu acredito que agora a gente precisa verdadeiramente ter harmonia, independência entre os poderes, para que o Brasil possa caminhar de forma equilibrada, onde as pessoas possam se respeitar efetivamente. Eu acho que nós estamos caminhando bem nesse sentido. Silvio, sobre a PRS do nosso querido, do senador Lazier Martins, já temos, já estamos conversando na reunião de líderes para pautar com urgência essa deliberação que vai tirar o poder do próprio presidente do Senado. Não tem como ficar tudo na mão do presidente. Pessoal, essa proposta de lei que eles estão agora revisando, como o Gerão falou, é uma proposta de lei que ela, por exemplo, quando o pedido de impeachment chegar ao Senado, e digamos que o Pacheco bote numa mesa, bota numa gaveta e não faça nada, esse poder ele passa para os deputados também. Ou seja, ele não terá, porque hoje o único que pode impeachment um juiz da Suprema Corte é o Senado, sendo que o presidente do Senado tem que botar o impeachment em jogo. Aí a lei muda isso para que se o presidente do Senado não fizer nada, a Câmara dos Deputados possa começar com um processo de impeachment a um juiz da Suprema Corte. Olha as coisas acontecendo e tem gente dizendo que não viu nada. Não viu nada. Vamos lá. Tem gente dizendo que não viu nada. Vamos lá ver o que está acontecendo aí. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Pedidos de impeachment, 60 pedidos de impeachment sendo engavetados, sem prazo para voltar para o plenário. Então, a gente, na reunião de líderes, já estamos conversando isso e com uma boa notícia também. Boa notícia para vocês. O presidente já ratificou algumas vezes um pedido que a gente vem fazendo que é do fim da reeleição para o executivo. Então, já está muito amadurecido dentro do colégio de líderes, dos partidos. Ótimo ponto. Nada de reeleição. Entendeu? É igual no México. No México, o presidente, ele é eleito por seis anos, sem direito à reeleição. Ele fica no poder seis anos, terminou, ele sai. Por quê? Porque quando o presidente tem seis anos e ele sabe que não será reeleito, ele não faz campanha. Ele não trabalha para uma reeleição. Ele trabalha para o povo. Independente do que há. Muitas as vezes, o presidente tem que tomar atitudes que elas não são populares. Atitude popular, todo presidente toma. E quando a ação não é popular? Quando a ação é aquela situação que tem que ser feita para salvar o Brasil, para ajudar o Brasil, mas é uma atitude que não é popular. Então, muitos presidentes não fazem porque eles estão pensando na reeleição. Então, por exemplo, eu sou a favor a uma lei aonde o presidente não possa se reeleger. Sem contar que o Lula não vai gostar nada disso, porque ele está querendo vir para a reeleição aí. Vamos lá. Que a reeleição precisa ser repensada. Não é bom, não é boa para a democracia no Brasil, porque você já assume um cargo no executivo já pensando em como vai fazer com o populismo para continuar no poder. Eu quero só dar um informe rápido. Eu tive esse final de semana em Buenos Aires com o senador Sérgio Moro, com o governador Ronaldo Caiado e também a senadora Tereza Cristina, que foi a melhor ministra da agricultura do Brasil e nós denunciamos lá os abusos que o Brasil está tendo aqui, tanto do governo Lula, um governo autoritário que flerta com ditadura, que não tem responsabilidade nenhuma e também abusos do STF. Olha, ele está mostrando para o mundo, não somente para o povo brasileiro, mas para o mundo, o governo autoritário que é o Lula e os abusos do STF. Parabéns. Agora eu faço uma pergunta para você. Quem é que está aqui e você gosta do senador Girão? Coloca duas mãozinhas aí. Quem gosta do senador Girão? Bota aí. Agora eu falo para você. Sabia você que o Girão é contra uma nação armada? Ele é contra que o povo seja armado? Ele é contra o armamento da população? Ah, Fábio, eu não sabia. Pessoal, isso quer dizer que ele é um traidor? Isso quer dizer que ele não é de direita? Isso quer dizer que ele é do mal? Não. A direita é assim. A direita, nós não temos unanimidade de pensamento. A direita não força que todos pensem iguais. A direita é assim. Eu discordo do Girão nesse aspecto do armamento, mas eu continuo vendo-o como um aliado, continuo vendo-o como uma pessoa de direita, indiscutível de que ele é de direita. Mas a imaturidade política do brasileiro vai dizer que ele não é de direita porque ele é contra o armamento. Ou seja, as pessoas não entendem que pessoas de direita têm opiniões diferentes, pensamentos diferentes sobre coisas. Ele não vai se tornar de esquerda porque ele concorda comigo 90% e 10% das coisas a gente discorda. Não faz dele esquerda ou traidor. Vamos colocar isso na nossa cabeça. Eu fiz questão de falar nesse encontro da América Latina com o ex-presidente Pinheira, ex-presidente Macri, ex-presidente Tuto Quiroga, o Felipe Calderon do México, muitos parlamentares e imprensa e nós não vamos parar também. Não vamos parar. Falar do que está acontecendo no Brasil com arbitrariedades sucessivas e estou indo para Lisboa no dia 12 no feriado também me reunir com parlamentares de lá e do Brasil para que a gente possa mostrar assim como a gente fez na ONU no mês de julho o que está acontecendo porque o mundo precisa saber que a gente não vive uma democracia plena. É a democracia do Lula a relativa a isso nós não vamos aceitar. Parabéns. Parabéns. Sensacional. Sensacional. Sensacional o que ele está falando aqui. Então eu acho que aí está a jogada. Então vamos lá. Se o Lula ele vai pegar isso na sua mão, uma bomba na sua mão porque passou na Câmara, passou no Senado e agora vai para o colo do Lula. E aí, como eu falei para você mais cedo, a Gazela Saltitante disse, a Gazela Saltitante afirma que Lula irá vetar se o Senado aprovar o marco temporal. O marco temporal foi aprovado com 43 votos. Sabe o que dizer isso, pessoal? E se o Lula vetar essa lei, volta para o Senado. e quantos votos o Senado precisa para quebrar o veto do Lula? Vocês sabem? 41. Ué, peraí, Fábio. Então, o Senado teve 43 votos e para quebrar o veto do Lula só precisa de 41. Então, o que acontece? O que acontece é que o Lula está numa sinuca de bico porque se ele vetar, o veto pode ser quebrado. tudo indica que será quebrado. Eu acredito que vai ser quebrado. Se ele não vetar, a esquerda vai ficar dizendo ué, mas não entendi por que o Lula não vetou. Então, o Lula está à margem da derrota. Queira ele vá para um lado ou para o outro. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O que acontece?